A gente vê a vara e vê o chicote apenas como um castigo, não para ensinar, mas para se colocar o açoitado sob submissão. Os escravos eram chicoteados para ensinar? Não, para ficar sob submissão dos seus senhores. Jesus foi chicoteado? Jesus foi chicoteado, mas foi para ensinar o quê? Não, aquilo ali era uma amostra de poder e chegaram a matar Jesus. Paulo e Silas, que pregavam a mensagem da verdade, foi chicoteado, açoitado. Eu não entendo como eu posso mostrar para o meu filho amor através de eu dar varada no meu filho. Eu acho que o limite é uma palavra meio perigosa, que fala botar limite. Mas limite sobre o quê? Sobre a criança brincar? Sobre a criança ser uma criança alegre? Eu acho que o limite é sobre algo que nós vemos que não é uma conduta honesta, é decente, mas isso é com diálogo. E aqui na Bíblia também tem um salmo 127, verso 3, que diz assim, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Então, assim, a mesma palavra diz que o meu filho é herança do Senhor. Quando a gente passa isso para o pai, aí Deus te deu uma herança. E uma herança não é uma coisa ruim, uma herança é uma coisa boa, uma coisa maravilhosa. Como você tem lidado com a herança que Deus te deu? Isso é muito forte. Me conta uma história da sua infância. Agora você vai imaginar daqui a 20 anos, seus filhos sentados aqui, sua filha, contando a história. Que história que você quer que eles contem sobre você? Você é protagonista da vida deles. De que forma você está criando seus filhos para eles contarem a boa história de vocês? Obrigada. Deus é vida e vida em abundância. E que Deus não quer que nós venhamos ferir os nossos templos, que é o nosso corpo. Templo do Espírito Santo, templo da divindade. Devemos cuidar, que devemos manter limpo e que não devemos nos agredir e nem deixar que ninguém nos agrida. Vamos conversar, vamos dialogar. Quando a gente acredita no amor, nós acreditamos nesse Deus que nos abraça, nos acolhe. E que não vai agredir a gente, mas sim nos amar.